E é doido porque essa questão de vender a competição, esse conceito muito neoliberal, né? Muito. De que você precisa fazer mais que o outro e ter mais do que o outro. E tem toda uma linha da galera mais uncap, por exemplo, que fala sobre... Mas o capitalismo não é um jogo de soma zero. E esse negócio de que pra você ter, o outro tem que ter menos. Mas é a primeira soma que eu fiz, cara. Por isso que eu comecei com aquela história do PIB, do mil reais a mais. O que a galera faz? Eu sei qual é o principal argumento. Meu irmão, eu vivia vida do outro lado. Isso que deixa os caras com ódio de mim, cara. Eu conheço o mágico ali, eu sei como é que ele faz os truques. Você é o Mr. M do capitalismo. Eu sei onde é que tá guardado a pomba, o coelho, meu irmão. Eu sei onde é que ele escondeu o relógio. Eu sei onde é que o cara... O mágico, aí, ó. Eu sei as paradas. Então eu sei que o primeiro argumento do cara é esse. E o cara chega e fala assim, pô, mas você é contra a desigualdade. Não tem que ser contra a desigualdade, tem que ser contra a pobreza. Vamos subir a maré pra todo mundo. E esse argumento é sedutor. Porque o negócio da contra-desigualdade, você pode chegar e falar, não, é imoral. Mas o que é moral? Moral é uma coisa que, cara, é super fluida, né, cara? Ao longo do tempo e etc. Um tem um de um jeito. É sempre... Moral é uma parte que tá muito ligada a interesse também. Você cria um arcabouço moral pra poder consolidar uma pauta de interesse. Com certeza. Sempre funcionou. E ela também é moldada, dependendo da região onde você mora. É uma situação financeira. Moral tá ligada com o poder o tempo inteiro. Mas vamos lá. Você consegue, quando o cara te dá esse argumento, falar o seguinte. Eu vou te mostrar matematicamente que não dá pra você eliminar a pobreza sem diminuir desigualdade. Aí é o seguinte, tu não briga mais comigo, briga com o Excel. Vai brigar com a matemática. Tu pega o seguinte, meu irmão. Tu quer brigar com a ciência dos números? Então tu fala o seguinte. Tu pega, bota dois e dois, tu junta e fica tentando dar cinco. Pula pra cima e torce pra não cair, pra continuar subindo. Tu pode querer torcer. Só que contra a matemática não dá. Então todo mundo que vier com esse argumento de que, pô, isso é inveja. Pô, o ideal é todo mundo ter mais. Deixa o cara ter um bilhão se você tiver menos. Aí uma boa resposta pra tu dar assim. Pô, eu também adoraria isso. Mas outro dia eu fiz a conta e vi que é impossível. Quer ver? Aí tu mostra a conta pra ele e fala assim. Me mostra aqui que essa conta tá errada. Me mostra onde é que essa conta tá errada. Aí não chama de burro depois. Entendeu? Aí tu só chega e fala assim. Poxa, por isso eu também pensava igual você. Mas agora eu chego à conclusão que se a gente não mudar o modelo, entendeu? Não tem como melhorar a pobreza. E eu não quero ser mais pobre, irmão. Eu não quero ser, entendeu?